Show! Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse, neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais, ame sozinho a solidão Se eu pudesse, neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Show! Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Mas o destino a cada instante me separa de você Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse, neste momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse, neste momento estar contigo, meu amor Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse, neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Show!